Estou guardando o que há de bom Um encontro que vai te levar direto aos melhores anos da sua vida Sucessos de sempre que marcaram época em sua vida e na vida dos seus melhores amigos Não te esqueças meu amor, que quem mais te amou fui eu Orquestra Premier, com o melhor dos anos 60, 70, 80 e 90 O que fazer sofrer Um show que ninguém consegue ficar parado Com músicas que contam histórias especiais Orquestra Premier e as melhores canções em um baile imperdível A gente às vezes sente e sofre dança sem querer dançar Você vai voltar ao tempo, você vai se apaixonar Contatos 879-8103-7780 Ou 98824-4090 www.orquestrapremier.com.br Seu corpo, você só separar